Caros amigos, a Copa Libertadores da América inicia para o Internacional logo a semana que vem e também para o Corinthians, inicia logo a semana que vem. Precisamos saber, precisamos entender se o Internacional, por exemplo, até a semana que vem estará com a sua equipe pronta para disputar esta competição. O Internacional trocou o treinador, contratou reforços, está disputando o Campeonato Gaúcho. O técnico Eduardo Gude tenta dar uma outra formação, uma outra cara para o Internacional. Mas a Libertadores começa logo ali e esta primeira fase é classificatória. Será que o Internacional chegará para esta fase com a sua equipe em condições de fazer uma boa apresentação? Terá condições de superar o adversário? Que trabalhos desenvolverá o treinador até a estreia na Copa Libertadores? Claro, depois tem o jogo de volta, que é uma outra conversa. O primeiro jogo é no Chile, depois tem o jogo de volta em Porto Alegre. Mas é que a fase classificatória, jogos eliminatórios, são jogos onde tudo pode acontecer. E o Internacional tem mostrado algumas falhas no seu sistema defensivo. E passa pela convicção do treinador pela forma da equipe jogar. Você, torcedor colorado, acredita que o Internacional poderá chegar na terça-feira da semana que vem, na sua estreia nesta fase da Copa Libertadores, com a sua equipe definida, com a sua equipe compactada, com a sua equipe podendo apresentar tudo aquilo que deve apresentar na competição, eu acredito que não. Agora, há uma certeza de que o Internacional será uma equipe com muita disposição, com muita dedicação. É por aí que passará a classificação do Inter. Não tenham a ilusão de grandes apresentações no Chile e em Porto Alegre, não. O importante é acreditar que o Internacional fará, sim, duas partidas dedicadas, aplicadas, com um único objetivo. Chegar à vitória ou às vitórias, mas chegar à classificação para, aí sim, a fase quente da Copa Libertadores. O tempo é escasso. É preciso muito trabalho e contar com muita sorte, com muita dedicação. Se você gostou do nosso comentário, dê um like, inscreva-se, ative o sininho, participe. Vamos falar sobre Copa Libertadores, isso aí. Copa Libertadores, fase inicial, porque depois vem a outra. Então, meus amigos, a Copa Libertadores é a competição mais importante do cenário sul-americano. Vamos conversar sobre ela. Um abraço.